Atenção mulherada, o Vuk Vuk vai convocar todas vocês É o índio Papatu É bola no chão Fala no chão Fazendo a tena Tentando a Conga Fazendo a tena Tentando a conga Só porque eu to de peitão A caga via Bom, bonde dos papas Jota é o bonde dos bicho Fazendo actendo, actendo, actendo a conga Fazendo, atendo, atendo a cunga Fazendo, atendo, atendo a cunga Só porque eu tô de peitão A caga via o bonde dos papas Jota é o bonde dos bichos papo 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 Vítimo novo de Demarcão Falta, falta, putaria, porra DJ MP7 Representa, moleque Representa, moleque Representa, moleque Falta, falta, putaria, porra Falta, falta, putaria, porra Solta, putaria, porra Solta, putaria, porra Colta,olitã, perra Colta, pulta, salta, poca Falta, pulta, 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 pulta Whichever Falta, pulta, 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 pulta-la